Suzana Vieira se incomoda por Patrícia Poeta não deixar Manoel Soares falar e causa climão no encontro. Essa é uma homenagem, a plateia sua que está sempre muito viva. Animadíssima, a plateia. A gente aplaude como, hein? Em pé, é uma verdade. Em pé. Para essa mulher é em pé. Para essa colega querida. Manoel, deixa eu fazer uma pergunta. Obrigada, amores. Vou fazer uma perguntinha. Manoel, você tem alguma pergunta para me fazer? Eu tenho uma pergunta para fazer, que na verdade é essa pergunta daquele rapaz que estava ali, que a gente ficou muito intrigado. Ele perguntou se você já se apaixonou por alguém em cena. Assim, de apaixonar, dizer, gente, era um personagem, mas acho que rolou um amor com esse filme. Já. Já, e vou te dizer mais. Eu tinha muito medo desse personagem. O ator chamava-se Rubens de Falco. E ele fazia um personagem muito... E ele fazia um personagem muito...